Casos de bronquiolite em crianças pequenas causados pelo vírus essencial respiratório estão em alta no país e com alta incidência de mortalidade, segundo informações do novo boletim InfoGripe da Fiocruz, que foi divulgado hoje. Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 21,5% para a influenza A, 0,8% para a influenza B e quase 44% para o vírus essencial respiratório, além de 7% para a Covid-19. Este patógeno, junto ao rinovírus, responsável pelo resfriado comum, estão levando a novas hospitalizações, principalmente em Roraima, no Amapá e no Ceará. Os dados se referem ao período de 26 a 29 de junho. Ainda de acordo com a instituição, no cenário nacional, há sinal de estabilidade deste cenário nas tendências de longo prazo. Últimas seis semanas e de curto prazo, nas últimas três semanas.